Vamos passando a cidade de 11 redondos aqui na BR-460 Ah, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá Não sei lá, 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 não sei lá Não sei lá Não sei lá